Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil E foi dada a largada para a temporada 2023 da Copa Truck, a competição de corrida de caminhões e a primeira etapa já rolou lá em Goiânia E nós estivemos no Autódromo de Goiânia para ver uma novidade muito legal para esse ano É a estreia dos caminhões da Iveco, os modelos S-Way de corrida, que você vai conhecer aqui nesse vídeo E também a Iveco estreou na Copa Truck com o Safety Truck com o S-Way rodoviário E você também vai conferir nesse vídeo, você que transporta o Brasil de verdade Não se esquece de deixar aquele joinha, que ajuda muito no nosso trabalho E também de se inscrever aqui no nosso canal para receber todas as notificações sobre os vídeos da vida em movimento Confere aí Música Olha isso, estamos num momento especial, vocês estão apresentando os primeiros S-Way de corrida aqui E uma temporada que marca a chegada desse modelo ao mercado Eu queria que você comentasse a importância disso para a estreia desse caminhão Que inclusive é o Safety Truck da temporada Exatamente Primeiro, muito obrigado pelo espaço aqui É um prazer para a gente estar falando com toda a sua audiência E como você disse, a gente está muito feliz de juntar dois momentos importantes para a marca O lançamento do melhor estapesado da Iveco até agora aqui na história do Brasil Que é a chegada do S-Way E transferir ele para exatamente o caminhão de competição Então a gente trouxe toda a tecnologia e modernidade que o caminhão de rua das estradas tem E trouxe sempre para cá, obviamente, com as suas devidas adaptações E também aí, para trazer também o caminhão de rua Literalmente, como ele sai da fábrica, como o caminhoneiro dirige, como o transportador compra A gente então trouxe o modelo do Safety Truck Que é o S-Way de rua mesmo Para estar puxando o Pelotron de mais de 30 caminhões esse ano Na temporada 2023 Maurício, o S-Way inaugura a era Euro 6 para a Iveco aqui no Brasil Junto com os outros modelos da gama E lá no IAA a gente viu que a Iveco está muito preocupada com a sustentabilidade Trabalhando com eletrificação, inclusive com uma daily movida a célula de combustível E queria saber, no Brasil, o uso dos motores FPT com Common Rail também segue essa mesma tendência? Segue, né? A gente começou com essa motorização, o motor como rei, a tecnologia Euro 6 O ano passado, quando a gente começou com a nossa linha da daily Então a daily 35, ela foi o primeiro caminhão Euro 6 do mercado brasileiro Que a gente começou a comercializar E em pesado sim, o S-Way estreia o nosso caminho do Euro 6 com caminhões pesados E como você bem disse, a questão de produção alternativa hoje é uma realidade Não só na Europa como aqui no Brasil Então a gente intitula essa nossa frente de linha natural power E que a gente agora, estamos com a daily elétrica em testes aqui no Brasil Estamos com o Tecto GNV já em produção local na América Latina, que é na Argentina E temos alguns highways com clientes já aqui no Brasil E o S-Way apresentado também lá na Fenatran também com combustão a gás Vamos agora para a pista para mostrar esses caminhões no habitat natural deles Se liga aí E 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 aí Já mais uma etapa, mais uma temporada aqui com a Iveco E estreando caminhão novo Queria que você falasse sobre esse momento Da Usual Racing E a importância dessa temporada para vocês A Usual Racing Ela veio trabalhando desde 2019 Uma equipe relativamente nova A gente estreou muito bem Sempre foi competitivo E extraímos o máximo do que tinha naquele momento Hoje é uma nova tecnologia Um novo momento para a equipe A gente tem muito a trabalhar ainda Muito a desenvolver Mas a gente já está com uma boa base Um bom começo Eu acho que com essas feras que vêm compor a equipe aí Nós vamos brigar muito pelo campeonato E o 2023, se Deus quiser, vai ser um ano de muito sucesso Fala para a gente dessa parceria com a Iveco A importância de ser uma equipe de fábrica E a chegada do campeão aí, o Elan Tossirino A importância da Iveco Ela é muito forte Porque a gente tem toda a colaboração dos engenheiros Uma fábrica por trás Dá um peso E uma responsabilidade muito grande para a equipe E um suporte Nada mais do que um suporte de uma montadora Isso faz uma grande diferença numa competição E aí, para aumentar mais um pouco o peso A gente trouxe o campeão Para apimentar mais o 2023 Aí tem uma responsabilidade muito grande E eu acho que uma confiabilidade do equipamento Faz com que a gente possa trazer essas pessoas A esse nível de competição Extraindo o máximo dos novos caminhões Que a gente vem lançando esse ano É isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa aquele joinha Que dá aquela força para o nosso trabalho E não se esqueça De acompanhar o nosso noticiário diário Aqui no nosso site No transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca E vejo você no próximo vídeo Até lá E vejo você no próximo vídeo 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 Obrigado.